Irã suspende embargo da carne bovina do estado de Mato Grosso e mais reconhecida situação de emergência em 68 municípios de Pernambuco por causa da seca que atinge o estado e veja também mais de 5 milhões de reais vão ser destinados a produtores rurais para investir em conservação da água e do meio ambiente e ainda nesta edição do NBR notícias proteger as fronteiras do país e atuar em missões de paz no exterior essas são algumas das missões do exército brasileiro que conta hoje com 213 mil militares hoje em Brasília uma cerimônia comemorou o dia do soldado o NBR de notícias começa agora olá boa noite foi suspenso o embargo do Irã a carne bovina do Mato Grosso o Irã havia declarado embargo em maio deste ano por causa de um caso atípico de vaca louca no estado em outras regiões do país as exportações de carne não foram interrompidas e segundo o Ministério da Agricultura neste ano já foram exportados 52 milhões de quilos de carne bovina para o Irã o equivalente a 238 milhões de dólares mais de 5 milhões de reais vão ser destinados a produtores rurais para investir em ações de conservação da água e do meio ambiente as inscrições estão abertas até o dia 20 de outubro é o programa produtor de água que tem por objetivo revitalizar e proteger as bacias hidrográficas de todo o país saiba como participar na reportagem de Carolina Becker Diogo é produtor de frutas e hortaliças orgânicas em Planaltina no Distrito Federal o negócio é familiar e na terra dos produtores a uma pequena mina de água para conter o processo de erosão e assoreamento da nascente que abastece as produções da região foram plantadas no local várias mudas de espécies típicas do cerrado a gente tem uma área né propícia para recuperação é uma nascente né para recuperar então funciona que cada ano eles vem né com vem uma empresa na no período das chuvas para plantar o máximo de árvores possíveis nativos do cerrado para para poder recuperar essa nascente para o produtor o projeto de produção do solo e da água da sua propriedade vai recuperar a fonte de água conservar o meio ambiente e servir de exemplo para os produtores vizinhos aqui tem muita gente cultivando convencional então a gente espera que fazendo diferente aderindo a esse projeto e outros diferentes com culturas diferentes e cultivando orgânico talvez vai incentivar os vizinhos também a verem que que isso dá certo que se pode produzir de uma maneira diferente né respeitando mais a natureza preservando mais produtores rurais podem receber investimentos para realizar projetos de conservação da água e do solo em suas propriedades é o programa produtor de água da agência nacional de águas a ideia estimular a revitalização de bacias hidrográficas serão investidos mais de cinco milhões de reais aquela água que escorre que não infiltra no solo escorre a água que causa enchente e erosão ou seja a água do prejuízo quando você trabalha adequadamente o seu solo essa água ao invés de escoar causando enchente e erosão ela se infiltra e fica guardada no solo para ser utilizada nas atividades econômicas ao longo de todo o ano cada projeto pode receber até 700 mil reais do programa as inscrições são feitas pelo sistema de convênios do governo federal até o dia 20 de outubro esse ano nós trabalhamos com o que nós chamamos de proposta prévia você não precisa ter o projeto detalhado porque essa proposta prévia vai possibilitar um contrato de repasse via agente financeiro e o agente financeiro é que vai cobrar o detalhamento do projeto e para mais informações sobre o programa produtor de água acesse o site da agência nacional de águas ampliar a área irrigada de produção no país e aumentar a produtividade e a competitividade do agronegócio esses são alguns dos objetivos da política nacional de irrigação e quem quiser contribuir para a implantação dessa política pode enviar contribuições até o fim de setembro a política pretende criar instrumentos para reduzir os riscos da produção relacionados com o clima especialmente em regiões onde chove pouco além de estimular a concessão de crédito para a compra de equipamentos para irrigação e que façam uso eficiente da água e capacitar agricultores e cooperativas de acordo com o levantamento realizado em 2010 pela agência nacional de águas a ana 5 milhões e 800 mil hectares são irrigados no país uma área equivalente a do estado da paraíba vamos falar que a irrigação como tecnologia uma tecnologia extremamente moderna que ela visa ampliar a questão da produção de alimentos com uma qualidade acima da média e com hoje você pode dizer até com a diminuição da área de plantio porque a irrigação permite isso já que você pode ter às vezes 4 ou 5 culturas colheitas no ano para discutir essa regulamentação da política nacional de irrigação o ministério da integração nacional está recebendo sugestões de setores da sociedade os interessados em enviar sugestões sobre a política nacional de irrigação tem até o final do mês de setembro as contribuições devem ser encaminhadas para o e-mail regulamenta.irriga.integração.gov.br a contribuição da sociedade nesse momento é fundamental porque enriquece o nosso trabalho ela pode trazer elementos que talvez a gente não esteja abordando em um primeiro momento mas com essa contribuição a gente passa a ver a questão e a sociedade participando dá também uma transparência maior no nosso trabalho então lembrando mais uma vez as sugestões podem ser enviadas para o e-mail regulamenta.irriga.integração.gov.br e 68 cidades de Pernambuco tiveram reconhecida situação de emergência por causa da estiagem que atinge o estado os municípios que têm a situação de emergência ou calamidade pública reconhecida recebem recursos para serem usados na reconstrução das áreas destruídas por desastres e também para socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e aquisição de cestas básicas e medicamentos uma caravana está levando para várias cidades do país iniciativas para a promoção da educação em direitos humanos a ideia é integrar os movimentos sociais neste debate hoje a caravana passou pela capital paulista a iniciativa conta com seminários, encontros, debates e oficinas e envolve movimentos sociais, coletivos e organizações que atuam na área cada cidade trabalha com um tema em São Paulo, o assunto escolhido foi participação social como garantia dos direitos humanos ela parte do princípio de constituir um movimento em prol da educação e direitos humanos para que nós, aqui no país, possamos mudar a cultura de direitos humanos a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat participou das atividades em São Paulo segundo ela, o objetivo da caravana é fortalecer o diálogo entre os diferentes grupos organizados da sociedade as caravanas têm esse objetivo interligar, reunir, reforçar a rede e estarem todos voltados para a educação formal a educação da própria rede pública, particular em direitos humanos mas também a educação dos movimentos populares a educação que é feita pelas entidades da sociedade civil a caravana já passou por vários municípios e vai percorrer todo o país e já tem agenda de atividades até meados de 2015 a Secretaria de Direitos Humanos apoia financeiramente atividade com cerca de 1 milhão e 300 mil reais e ainda falando em direitos humanos hoje e amanhã, Brasília cedia o Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia o objetivo é analisar a segurança pública do país além de debater o cumprimento de metas do Programa Nacional de Direitos Humanos para o setor ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações para a gente boa noite Priscila boa noite Aldilei todos os anos são realizadas pelo menos 3 reuniões do Fórum e para explicar mais para a gente sobre o que está sendo debatido aqui está ao meu lado Thomas Edison Xavier coordenador do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia a intenção é aperfeiçoar e fortalecer a atuação das ouvidorias que papel elas cumprem hoje no país? as ouvidorias de polícia tem por finalidade aproximar a população aos serviços de segurança pública e defesa social dos estados então tem por premissa realmente fazer com que a segurança pública seja vista de forma mais democrática onde a população participe de forma muito mais ativa para que a gente possa realmente desempenhar uma segurança pública muito mais eficiente, muito mais voltada realmente aos anseios da população e quais são os desafios hoje para uma melhor atuação das ouvidorias? o desafio maior que nós temos realmente é expandir o controle social da atividade policial as ouvidorias elas gozam desse papel que é o controle social externo da atividade policial diferentemente do controle interno que é realizado pelas corrigidorias do controle externo que é realizado pelo Ministério Público mas o nosso grande desafio realmente é expandir esse controle social para todos os estados da federação nós temos 22 ouvidorias que contemplam com esse serviço faltando 5 ainda para que se possam gozar desse serviço que é o controle social da atividade policial mas outros grandes desafios realmente é entender realmente a filosofia do que seja o papel da ouvidoria de polícia onde ela consegue estratificar os anseios da sociedade para que a gente consiga colocar no plano prático realmente fazer com que nós tenhamos uma segurança pública muito mais eficiente muito mais voltada aos direitos humanos esse é um grande desafio da ouvidoria de polícia e que nós do FENOP como coordenador e presidente temos realmente esse objetivo como meta principal fazer com que a ouvidoria realmente seja um canal de aperfeiçoamento da democracia e para explicar um pouco mais para a gente sobre o que está sendo debatido aqui em Brasília nesses dois dias de encontro também está ao meu lado o Bruno Renato Teixeira ouvidor nacional dos direitos humanos eu gostaria que o senhor explicasse quem está participando desse encontro quais são os temas principais certo o Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia é um fórum que está vinculado à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos onde participam 22 ouvidores de polícia dos estados além da Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério da Justiça nós temos como escopo fazer esse diálogo como o presidente Thomas colocou em torno da segurança pública mas para além disso a participação da população na construção da política de segurança pública esse é o grande desafio posto para os ouvidores de polícia nessa articulação direta com a sociedade e com os comandos das polícias militares e civis também um dos temas que está sendo debatido é letalidade policial o que isso significa? explica para a gente uma das preocupações que nós temos enquanto órgãos de defesa dos direitos humanos e ouvidores de segurança pública é a atuação desse profissional em relação à prática de crimes praticados com violência e onde há também a inserção de policiais no contexto de homicídios então esse tipo de prática nós entendemos que é reprovável a polícia enquanto agente público o braço armado do estado não cabe exercer nenhum tipo de violência além daquelas que ou seja, os procedimentos que são adotados de acordo com o código penal mas qualquer tipo de prática que extrapole essa situação nós entendemos como uma grave violação de direitos humanos mas a expectativa também do fórum e da ouvidoria nacional é que nós possamos também articular instrumentos mecanismos que vão facilitar o controle também da mortalidade desse policial nós reprovamos também esse policial que também se expõe ao cenário de violência sem mecanismos precisos de controle e de proteção muito obrigada pelas informações tudo isso está sendo discutido aqui em Brasília neste encontro até amanhã Aldilei Obrigado Priscila pelas suas informações ao vivo Identificar e incentivar experiências educacionais que promovam a cultura de direitos humanos este é o objetivo do Prêmio Nacional de Direitos Humanos 2014 que está com as inscrições abertas até esta quarta-feira podem participar instituições de ensino como escolas e universidades além de empresas públicas e privadas sindicatos e movimentos sociais ligados à educação e à cultura serão distribuídos R$ 100 mil aos vencedores sendo 15 mil para os primeiros colocados em cada categoria e 5 mil para os segundos colocados as inscrições devem ser feitas pelo portal da Secretaria de Direitos Humanos mobilizar os museus brasileiros para refletir, discutir e trocar experiências Essa é a Primavera dos Museus que será realizada em setembro As inscrições para as instituições que quiserem participar do evento foram prorrogadas até o dia 29 deste mês Paulo La Sálvia, ao vivo, tem mais informações para a gente Boa noite, Paulo Boa noite, Aldilei O tema da oitava Primavera dos Museus é Museus Criativos Quem está ao meu lado e vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Silvana Lobo do Instituto Brasileiro de Museus Boa noite, Silvana Quais instituições podem aproveitar essa prorrogação no período das inscrições e fazer as inscrições até sexta-feira? Boa noite Museus e outras instituições culturais podem participar dessa ação da oitava Primavera dos Museus Eles têm até o dia 29 agora, sexta-feira para realizarem suas inscrições Essas outras instituições incluem, por exemplo, centros culturais centros comunitários Isso, exatamente Agora, no ano passado, foram 844 instituições que escreveram propostas foram mais de 2.600 propostas Qual que é a previsão para a oitava edição da Primavera dos Museus? Nossa expectativa é de que a gente mantenha esse número de museus aderindo a essa ação, a Primavera dos Museus E depois que ocorre uma edição, um evento como esse, a frequência aos museus da população aumenta? Sim, sim, um dos grandes benefícios de ações como a Primavera dos Museus é trazer visibilidade para o setor museal e estimular, incentivar que o público frequente mais estes espaços E com a Primavera, quando os museus propõem uma programação especial isso acaba também atraindo mais a sociedade a participar, a fazer parte da vida do museu O que os museus, os centros culturais podem propor, por exemplo, num evento como esse? Olha, a programação, as atividades têm sido bem vastas Os museus costumam realizar exposições especiais, visitas guiadas, mesas redondas, palestras, espetáculos teatrais Enfim, nós temos uma gama extensa de atividades que vem ocorrendo na Primavera dos Museus Muito obrigado pela entrevista O Ibram vai divulgar a programação da 8ª Primavera dos Museus na primeira quinzena de setembro E só para reforçar as instituições interessadas em inscrever ações para essa 8ª edição da Primavera dos Museus tem até sexta-feira para fazer isso no endereço eletrônico www.museus.gov.br Voltamos com você no estúdio, Aldirley Obrigado, Paulo, pelas suas informações ao vivo Incentivar atividades que busquem nas apresentações de rua um novo significado para o espaço público Esta é a ideia do prêmio Funarte Artes na Rua, que está com as inscrições abertas até quarta-feira O prêmio vai ser concedido a 70 projetos nas áreas de circo, dança e teatro 3 milhões de reais vão ser distribuídos entre os projetos vencedores Para participar do concurso é necessário enviar os projetos pelos correios Se quiser mais informações, acesse o site da Funarte Uma cerimônia em Brasília comemorou hoje o Dia do Soldado Várias autoridades receberam medalhas durante a solenidade A data celebra o nascimento do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Na cerimônia em comemoração ao Dia do Soldado, aqui em Brasília, foram entregues medalhas de condecoração A autoridades civis e militares por serviços prestados ao Exército Brasileiro Depois da cerimônia, houve o desfile das tropas Segundo o Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro conta hoje com 213 mil militares Que atua em todo o Brasil e também em missões de paz fora do país, como é o caso do Haiti O efetivo brasileiro no país caribenho garantiu a paz para a realização de duas eleições no Haiti Uma ocorreu em 2006 e outra em 2010 Atualmente, 5.700 militares participam da MINUSTA, que é o nome dado à missão brasileira no Haiti Aqui no Brasil, os militares atuam, entre outras áreas, na proteção das fronteiras Em 2011, foi lançado o Plano Estratégico de Fronteiras, que por meio da Operação Ágata Atuou com 30 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica E ajudou no combate a crimes como tráfico de drogas e armas Com a fiscalização dos quase 17 mil quilômetros de fronteiras brasileiras com 10 países E continuam em Nanquim, na China, os Jogos Olímpicos da Juventude E neste final de semana, a ginasta Flávia Saraiva, de 14 anos, ganhou duas medalhas para o Brasil Ouro no solo e prata na trave Os tenistas Orlando Luz e Marcelo Zorman venceram a final de duplas no tênis e também garantiram mais um ouro para o Brasil No total, o Brasil já tem 13 medalhas na competição 5 de ouro, 7 de prata e 1 de bronze A delegação brasileira em Nanquim tem 97 atletas 80% deles recebem a Bolsa Atleta Esta edição do NBR Notícias fica por aqui Outros serviços e detalhes sobre as informações do Governo Federal no Portal Brasil Para você uma boa noite e até amanhã Fique com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal E aí Aqui Legenda Adriana Zanotto